Epa, 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 hein? A Fernanda Batistela tem as informações onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Pois não, Fernandinha? Bom dia, Salsicha. Muito bom dia a todos que estamos assistindo. Essa mega operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná em conjunto com a Polícia Civil do Ceará. Mirou desarticular uma quadrilha que se passava por falsos advogados, pessoas que se diziam ser advogados em todo o Brasil. São 83 ordens judiciais, delas 20 mandados de prisão. E sobre essa ação nós temos uma entrevista com o delegado responsável pelas investigações, o doutor Emanuel David. Confira os detalhes. A Polícia Civil do Estado do Paraná cumpriu na data de hoje 63 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão temporária contra uma associação criminosa que pratica golpes se fazendo passar por escritórios de advocacia. Eles entram em contato com os clientes do escritório afirmando que há valores de precatórios a receber. Assim que a vítima tem a sua atenção tomada, eles afirmam que deve ser feito um pagamento de alvará para fazer a liberação do precatório, enganando assim centenas de vítimas no Brasil inteiro. Na data de hoje, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia do Ceará, cumpriram centenas de mandados no Estado do Ceará e em São Paulo. No Estado do Ceará, na capital do Estado, em Fortaleza, em Maracanau e em Pacatuba, que são cidades da região metropolitana de Fortaleza. Salsichas, sobre esse caso, nós também ouvimos a presidente da OAB do Paraná sobre uma orientação e sobre como a instituição tem se posicionado em relação a esses falsos advogados. A entrevistada é a Marilena Winter. Confira a entrevista. Tanto advogados quanto clientes, portanto, na maioria pessoas leigas, eram vítimas desse golpe. E a grande dificuldade de identificar que se tratava de uma fraude é porque as pessoas que se faziam passar por advogados utilizavam-se de dados verdadeiros, extraídos das páginas públicas dos tribunais. Fica, então, um alerta às pessoas diante dessas situações para que confiram com os seus advogados verdadeiros quando se tratar de algum pedido de repasse de dinheiro. As pessoas caíam nesse golpe acreditando estar falando com os seus escritórios, com os seus advogados. A operação deflagrada deve, sim, diminuir e enfrentar esse golpe, mas é importante que a população esteja sempre atenta. Salsicha e o contato feito pelos golpistas com as vítimas era pelo WhatsApp. Eles se passavam pelos advogados, pediam dinheiro, então fica o alerta. Qualquer coisa, a Polícia Civil deve ser informada. Boletins de ocorrência foram registrados em diversas cidades do Paraná. Volto com você. E aqui na nossa região, teve gente se passando por advogado. Primeira coisa, quando a pessoa entrar em contato, ó, viu, eu sou advogado tal, do escritório tal, tô querendo saber sobre uma situação com vocês, eu não sei como é que eles descobrem, mas eles conseguem chegar na pessoa que tá precisando de alguma causa aí, algum problema, ok? E eles chegam nas pessoas falando que são advogados. Exija o número do documento de advogado deles da OAB. Primeira coisa, não, você é advogado mesmo? Me passa a sua carteirinha, eu quero o seu nome, quero o seu número da OAB, que eu vou consultar na OAB aqui de Maringá. E pra você que é advogado, falando com os advogados agora, se vocês souberem quem tá utilizando, falando que é advogado, que é falso, não tenha medo vocês não, denuncie. Olha a operação grande, em três estados, e aqui no estado...